Vamos agora conversar ao vivo com a Marina Geraldelli e com o Eric Cavalcante, os pais do Henrico. A família está em São Paulo, onde vão ficar pelo menos dois meses. Sejam muito bem-vindos ao Balanço Geral, Marina e Eric. Acredito que hoje a sensação de vocês, depois de toda essa batalha, é mais de alívio, né? Hoje eu acho que vocês estão com um cara que dormiu melhor hoje, né? Descansou um pouco mais, né? Só a gente que acompanha desde o começo, a gente sabe, né? O tanto que foi exaustante tudo isso, mas graças ao bom Deus e graças aos anjos que vocês falam sempre, né? Tudo está dando certo. Boa tarde para vocês, fique à vontade no Balanço Geral. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a toda a população que nos assiste. É um momento de muita alegria, de vitória, missão cumprida. A gente conseguiu medicar o Henrico. A gente tem certeza que outras crianças também vão ser medicadas. A luta pelas doenças raras não vai parar. A gente vai continuar lutando por todas elas. Agradecer muito a todos vocês que proporcionaram que o meu filho fosse medicado. Igual o Tibé comentou, ficamos dias e dias sem dormir esses últimos dois, três dias. Mas essa noite a gente dormiu aliviado. Missão cumprida mesmo. Que legal. Como é que está o Henrico hoje, hein? Está com a cara boa? Está animado ou não? Fala aí para nós. Hoje ele está. Ele está fazendo bagunça. Ontem ele acordou mais enjoadinho, teve um pouco de náusea. Mas hoje ele já acordou agitadíssimo, está brincando. Até que a gente está ouvindo a voz dele aqui do lado. Excelente. Então, graças a Deus, é mais um milagre. O Henrico não está tendo muito efeito colateral. Ele está muito bem. Tá. É isso que eu queria perguntar também. Você está tendo algum efeito colateral? Você tem isso? Para o pessoal de casa saber mais ou menos como é que é. O negócio como é que é o remédio? É uma injeção? Como é que foi aplicado isso? Como é que faz isso? Existe a possibilidade de ter algum efeito colateral por ser criança? Ou é o contrário, porque criança é muito forte e aí não tem esse efeito? Então, assim, o remédio é uma terapia higiênica. É um medicamento inovador, um medicamento moderno. Então, o corpinho do Henrico recebe pela veia. É uma aplicação que dura em torno de uma hora, uma hora e meia. E ele volta a produzir a distrofina, que é aquele amortecedor do músculo que ele não tinha. Efeitos colaterais podem acontecer. Os graves já passaram. Não aconteceu com o Henrico. Por isso que a gente teve alta do hospital. Mas anáuseas e vômitos é muito comum. E isso aconteceu ontem. Hoje ele já acordou super melhor, graças a Deus. Deus está olhando sempre, né, Tibre? Com certeza. Eu quero ele fazer uma bagunça. Porque a hora que ele vem aqui, eu quero você trazer ele no estúdio aqui para jogar uma bola. Eu quero quebrar ao menos umas três câmeras aqui, dando picuda na bola. É assim que funciona. A gente viveu sim correndo, fazendo bagunça, né? E a terapia? Mas você lembra que a gente foi aí e ele fez muita bagunça. Foi, ficou que pulou para lá para cá, brigando comigo aqui. Me fala uma coisa aqui. Como é que vai ficar o tratamento agora, hein? Ele segue uma terapia? Quanto tempo que é esse tratamento agora? Estando aí em São Paulo, estando aí próximo a Campinas? Ou quando é que vocês voltam para casa também? Então, Tibre, desde que a gente descobriu o diagnóstico do Henrico, a gente está entre São Paulo e Varginha. Porque a médica dele é daqui, então a gente já estava aqui antes. Nós vamos ter que ficar mais dois meses aqui para ele poder ser acompanhado pela doutora Clara, que é a médica dele. E ele aqui tem um centro de referência, né? Que são treinados para atender crianças que fazem terapia higiênica. Então, a gente precisa estar aqui. Então, daqui dois meses, a gente espera que a gente volte para Varginha também, para ele retomar a escola, voltar para os amiguinhos, que ele sente muita falta. Mas essa rotina Varginha em São Paulo vai continuar, porque os profissionais que acompanham ele aqui também em São Paulo precisam estar sempre em contato com a gente. E vão ter exames semanais que ele vai ter que fazer de sangue, examezinho do coração, mas essa etapa a gente vai vencer. A gente já venceu todas as etapas para trás, esses últimos oito meses, e vai vencer mais essa. Tá certo, então. Aqui, na metade do mês que vem agora, em meio de junho, eu vou estar em São Paulo aí, vou estar num evento em São Paulo, vou encontrar com vocês para tomar um café e vou levar um sorvete para o Henrico. Pronto, para não fazer bagunça aí. Isso mesmo. E o dia que vocês tiverem para Varginha, traz ele aqui no programa. Tá? Fica todo mundo com Deus aí. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado a todos da reportagem, todos da TV que nos ajudam e toda a população. Obrigado a todos vocês. Tem com Deus. Obrigada. Tá aí. Henrico Salvo! Graças a Deus! Obrigado aos pais do Henrico aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho